Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 52 minutos, não é isso? E a gente vai voltar agora ao vivo, você já viu, ainda pouquinho o Juscelio Paiva entrou com imagens ao vivo, trouxe imagens ao vivo pra gente, lá da superintendência da Polícia Federal, onde hoje cedo foi desencadeada a operação Elemento 79, que investiga o envolvimento de empresas com a venda ilegal de ouro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 5 estados do nosso país, e um deles aqui no Amazonas. Vamos ao vivo com o Juscelio da superintendência. O Juscelio está ao vivo, lá na sede da Polícia Federal. O Juscelio! Olá, Márcia e Emerson, e a todos que acompanham a programação do Agora, é isso mesmo, a operação Elemento 79, que faz alusão à tabela periódica dos elementos, já que a numeração 79 é o símbolo do ouro. E é exatamente sobre o ouro que foi desencadeada essa operação da Polícia Federal, também com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, na manhã dessa terça-feira, aqui no Amazonas, e mais quatro estados da Federação, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia e Roraima. Como é que iniciou essa operação? Segundo a PF, foi em junho de 2016, depois que foi feita uma apreensão de 121 quilos pela Receita Federal, aqui no Aeroporto Internacional. Eduardo Gomes já era uma cã que seria destinada aos correios aqui na capital. Deve investigar a procedência deste ouro, e descobriu que esse ouro, na verdade, ele vinha de garimpos aqui da Amazônia Ocidental. Só que como é que funcionava o esquema dessa organização criminosa? Eles atuavam, na verdade, com a produção e venda de ouro falsificado. Ou seja, eles produziam prata, mas passavam para os fornecedores como se fosse ouro, e lucraram aí, no período de quatro anos, pelo menos 30 milhões de reais, segundo a investigação da Polícia Federal. Hoje pela manhã, a PF divulgou que cinco pessoas foram presas durante a operação, sendo quatro no estado de Minas Gerais e uma aqui na capital. Foi um contador, ele foi preso aqui na área da zona centro-oeste de Manaus, foi identificado, inclusive, como sendo Eduardo da Cruz. É o contador de uma das empresas envolvidas nesse esquema criminoso, que lucrou ilegalmente cerca de 30 milhões de reais com a venda de ouro falsificado. Inclusive, Marcia Emerson, nós conversamos aqui com a procuradora do MPF, que ela falou como funcionava esse esquema criminoso. Quando você é assalariado, em tese, você só pode gastar aquilo que você ganha, né? Quando você é uma indústria, do mesmo modo, para você produzir coisas feitas de ouro, por exemplo, barras de ouro ou joias, você tem que ter uma entrada de ouro. E a sua entrada de ouro tem que corresponder à sua saída de ouro. Você não pode dar mais saída de ouro do que a quantidade de ouro que entrou. Só que o ouro, ele estava entrando ilicitamente, né? Proveniente, provavelmente, de garimpos espalhados pela área da Amazônia Legal. E a ideia é como que a empresa fazia para legalizar esse ouro, fingir que esse ouro estava, na verdade, entrando ilicitamente, né? Para que ela pudesse dar saída dele na forma de mercadoria. Ela fazia isso trazendo para dentro da empresa prata disfarçada de ouro. E nisso, essa prata vinha acompanhada de notas fiscais, que legitimavam contabilidade a entrada do ouro e permitiam, então, que ela depois vendesse esse ouro no mercado, como se ele tivesse uma origem legal e não uma origem na exploração de garimpos diversos na área da Amazônia. Só para complementar, aqui no Amazonas foram identificadas pelo menos duas empresas, que, inclusive, elas recebiam incentivos fiscais da zona branca de Manaus e operavam de forma ilegal na produção e também na venda desse ouro falsificado. Os presos, tanto aqui no Amazonas quanto no estado de Minas Gerais, eles vão responder, entre outros crimes, por forma de quadrinha, aí crimes contra o meio ambiente e também associação criminosa. E a polícia ainda investiga aí falsidade ideológica e essa questão do desvio de dinheiro. Eu volto com vocês, mas vamos continuar apurando maiores detalhes sobre essa operação, o elemento 79 e a cobertura completa a partir das 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Quer dizer que para receber o incentivo, quer, agora para pagar os impostos, ser tudo legalizado, não. Ou seja, quer ganhar de tudo, né? Não, e a gente está falando de crime. São criminosos. Agora, é muito importante, olha, é aquilo que a gente diz, o nosso país é um país com cultura da corrupção. Infelizmente, e essa cultura de corrupção não está só no nosso poder legislativo, no nosso poder executivo e, às vezes, no poder judiciário. Essa cultura da corrupção começa do pequeno, vai crescendo para microempresas, para grandes empresas, e aí é esse o resultado que a gente está vendo na Operação Elemento 79. Você viu o que a procuradora do Ministério Público Federal disse? Era ouro ilegal. Porque para você que está aí do outro lado acompanhar e saber, a extração de qualquer minério, de petróleo, desses bens que são produzidos, que estão na nossa terra, toda essa extração é fiscalizada pelo poder público, pela União, pelo governo federal. Tanto que tem o Ministério de Minas e Energia, e inclusive aprovou agora, recente, em dezembro do ano passado, a Agência Nacional de Minas e Energia, justamente para fiscalizar essa extração. Então, para o garimpeiro poder trabalhar numa mina, precisa de toda uma certificação, precisa comprovar que aquela mina não estava usando o trabalho escravo, né? A exemplo do que acontecia antigamente na África, e surgiu aí uma série de tratados internacionais para que o diamante, o ouro, todos esses produtos que fossem usados aí nas nossas aniversarias, nas nossas joalherias nacionais e internacionais, não tivessem ali a mão, o sangue de pessoas que estavam sendo escravizadas. Então, tudo isso é fiscalizado pelo poder público. Quando qualquer aniversaria ou joalheria internacional compra ouro ilegal, ela está ignorando toda essa legislação. Está aí ignorando o que determina os nossos poderes públicos e está aí incentivando a cultura da corrupção. Então, a gente vê grandes aniversarias, grandes joalherias por aí, que têm projeção internacional, grande faturamento, que todas as mulheres ficam lá loucas. Eu quero uma joia naquela joalheria, porque a melhor modelo do mundo está lá fazendo a propaganda. E isso é status, isso é ali sobre a sua vaidosa e não sabe o que tem por trás daquele ouro. Por trás daquele ouro tem corrupção, tem a mão de obra escrava, tem ilegalidades cometidas pelas empresas privadas, em detrimento do poder público. É, e a Polícia Federal é uma instituição séria. Ela tem toda uma questão de uma investigação. Todo um aparato. Todo um aparato também para chegar nessas empresas e nesse furto, nessas situações que acontecem, que se fosse passado para o consumidor final, né, seria maravilhoso. Mas não é, não é passado, é vendido a preço absurdo. Joias com preço absurdo, que valem em carros, apartamentos. E as pessoas vão comprando, vão comprando e não sabem qual é a origem, não sabem qual o processo que acontece para aquela joia chegar no seu corpo, no seu braço. Olha, e olha, uma outra coisa, como se não bastasse eles venderem o ouro ilegal, eles ainda se aproveitavam do incentivo fiscal da Zona Franca. Estou lhe falando. Preste atenção só nisso. O ouro já é ilegal, é uma extração arbitrária, uma extração ilegal. Faziam de conta que aquele ouro que estava entrando, entrava como prata, ou seja, não era o ouro que estava entrando. Era prata. O contador ia lá, legitimava aquela entrada, legitimava toda a documentação, submetia a SUFRAMA, tinha a isenção fiscal e mandava o ouro, que foi produzido de forma, foi extraído de forma ilegal para a aniversaria do Brasil inteiro e do mundo. E as informações que chegam aí é que tem grandes empresas envolvidas. Não vamos dizer nomes aqui, mas parece que tem grandes empresas envolvidas, e empresas conhecidas internacionamente. Já estamos sabendo aí, conhecidíssimas, envolvidas também. Agora, uma outra operação, viu, Márcia? Olha, toda essa informação que você está acompanhando aqui, que o Juscelio trouxe para a gente, Emerson, às 6h20 da noite, vai estar lá no nosso Jornal em Tempo. Agora, não foi só essa operação que aconteceu, não. Teve outra, né, Emerson? Isso, a Operação Eldorado, o Ministério Público do Estado do Amazonas, deflagrou na manhã de hoje a Operação Eldorado. Para cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. Aconteceu lá no município de Nova Olinda do Norte. A Priscila vai trazer os detalhes, mas já antecipo para você que é mais um esquema de corrupção com um desvio de pelo menos 11 milhões de reais. E o destaque é da Priscila Gama, ela que conta para a gente a história. Priscila. É isso mesmo, Márcia. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Agora há pouco terminou a coletiva aqui no Ministério Público do Estado sobre uma operação Eldorado, que iniciou no ano passado. Ao todo foram cumpridos oito mandados de prisão, de apreensão domiciliar. E também 21 pessoas são investigadas neste caso. O que vai falar melhor para a gente é o promotor de justiça, Alessandro Sá Martim. Bom dia, promotor. Você pode falar para a gente então de como que começou essa operação? É lá no município de Nova Olinda do Norte. Nós recebemos denúncias de que haveria um esquema criminoso no município de Nova Olinda, envolvendo determinadas empresas que pertenciam todas à mesma pessoa e essas empresas seriam de fachadas. E aí, a partir disso, nós iniciamos as investigações e constatamos que as empresas realmente possuíam características de serem de fachada. E também identificamos pagamentos e envolvimentos do empresário com determinadas pessoas do poder público, pagamentos de propinas. E aí saímos dando andamento às investigações e conseguimos identificar pagamentos da prefeitura para essas empresas, que somam 11 milhões e 109 mil aproximadamente. E dentro desses 11 milhões, também nós conseguimos identificar o pagamento de propinas, conta a conta, para servidores públicos. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos então com o procurador que atuou aí nessa operação, o Eldorado, do Ministério Público do Estado, mas agora foram citadas o nome de cinco empresas. Todas elas atuavam lá no município de Nova Olinda do Norte, mas as sedes ficam aqui na capital, a polícia civil. Essa operação já está investigando a sede dessas empresas. E o que foi falado aqui também durante a coletiva é que todas essas empresas são de fachada, tinham uma movimentação baixa e com um faturamento bem acima do normal, o que também chamou a atenção. Os detalhes deste caso você confere hoje no Jornal em Tempo, às 6h e 15h da tarde. Márcia, é com você. Obrigada, Priscila. Todo dinheiro desviado, seja de corrupção, seja de agrado, seja de um cala-boca, quem perde é a população. Porque vai fazer falta em algum. E principalmente falta na área de saúde, na área de educação. E o interior, que o interior já é sofrido com arrecadação, já é sofrido, já não tem tantos recursos. O primeiro que é atingido, Márcia, é a educação em cheio, a saúde em cheio. O interior precisa de mais recursos, mas não tem, não tem de onde tirar. E aí vem o desvio, aí vem o dinheiro que pega, é agrado, é um dinheiro de corrupção, é um cala-boca aqui, um cala-boca dali, e a população sofrendo sem escola, sem hospital, sem, assim, novidade de vida. Sem uma expectativa de vida nenhuma. O interior abandonado e padecendo a cada dia. Agora é importante essa operação, para trazer aqui a discussão, a questão de que os prefeitos acham que ninguém vai olhar o interior. Nós já trouxemos aqui denúncias de corrupção investigadas pelo Ministério Público Estadual em Itapauá, Iranduba, Quari, nem se diga, Quari, nem se diga, inclusive o ex-prefeito foi agora para... Então a gente está trazendo aí uma série de municípios do interior que já foram objeto de investigação do Ministério Público Estadual do Amazonas, para justamente a gente trazer para você que está aí do outro lado, aquela história do cuidado porque um dia a casa cai. A casa vai cair um dia. Um dia o Ministério Público vai bater aí na porta e perguntar cadê o dinheiro que era para a educação, como a Emerson está aqui falando? Cadê o dinheiro que era para a saúde, principalmente para a saúde? Por que eu digo que a saúde, Emerson, é... A necessidade da saúde é urgente, porque nós estamos falando de vidas... Não se espera, né? Não! É o momento, é a hora. Adoeceu, tem que ter o atendimento médico. Óbvio que se a gente for falar de educação, da Secretaria Estadual de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, se o livro não chega em tempo, se a caneta não chega na hora, se o salário do professor não paga, ele vai ficar, vai fazer greve, vai se indignar com toda certeza, porque é o que merece trabalhar melhor e receber melhor, é o professor. Mas o aluno não vai morrer, ele vai ter um prejuízo, que depois, modificando ali o calendário escolar, vai conseguir antecipar esse prejuízo, vai conseguir adiantar o aluno e conversar direito com o aluno ali para poder colocar aulas ali, para cobrir aquela falta. Agora, quando não chega o remédio, morre gente na fila. Principalmente quando precisa de um atendimento, não tem uma ambulância. Sim, não tem ambulância. Aqui mesmo, no programa da comunidade, vai de picape, vai de carrinho pequeno, para levar as pessoas. Nós fazemos isso, por exemplo, em Parintins, quando o filho matou a mãe, ela foi atendida numa carroceria, porque não tinha uma ambulância no município para pegar rápido a mulher. Então a gente está vendo que o interior e a capital também estão muito sofridas com relação a tudo isso. E a gente vê 11 milhões de reais. 11 milhões. Para um município, faz muita falta. Desviado. Eu tenho certeza absoluta que a justiça vai lá e vai. E desconfiaram, viu? Desconfiaram do recebimento, das notas. Sim, não tem... Rapidinho, só para a gente mudar de assunto. Não tem crime perfeito. É, para a gente mudar de assunto. Não tem problema a empresa ser daqui e prestar serviço lá. Isso acontece. Lá não tem uma empresa de grande porte para prestar serviço. O problema é você ver ali o andamento da empresa e ver que não tinha nenhuma entrada anterior e que a única entrada que tem é do município. É, para acabar. São 12 horas e 8 minutos. Vamos a Parintins, aproveitou que a gente trouxe aqui a história. Ela relembrou o caso da mulher que foi morta pelo filho. A gente vai agora para Parintins porque Parintins está preocupada ali com o aumento do número de menores apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas, né, Emerson? Isso, só na semana passada, só para você ter uma ideia, 10 adolescentes foram apreendidos. E esse é um dos destaques do Tadeu de Souza, diretamente dos estúdios lá de Parintins. Do nosso agora Parintins. Isso, agora na tela. Alô, Márcia, alô, Emerson. O delegado de Parintins, Adilson Cunha, está apreensivo com o número, com o crescimento do número de jovens, de adolescentes envolvidos com a criminalidade, com o tráfico de drogas. Só na semana passada, só na semana passada, Márcia e Emerson, 10 adolescentes foram apreendidos traficando aqui em Parintins. Na tela do agora. Cresce em Parintins o número de menores apreendidos vendendo drogas. Só na semana passada, 10 menores foram apreendidos. O delegado de Parintins, Adilson Cunha, fez um alerta aos pais. Importante ressaltar que tem sido apresentado muitos menores consumindo drogas aí pelas praças, pelas ruas aqui de Parintins. Então é um problema seríssimo, nós sabemos todos que é um problema de saúde pública, é um problema que envolve toda a sociedade. Chama a atenção dos pais desses menores, não deixem seus filhos largados aí por essas praças e essas ruas. Só essa semana foram cerca de 10 a 12 menores apresentados aqui portando droga, com a posse de drogas. E o outro destaque é a recuperação pela polícia militar na tarde de ontem de um motor de polpa de 15 HP. É que aqui em Parintins tem uma quadrilha especializada em roubar embarcações. E este motor foi localizado numa oficina e foi entregue ontem à tarde para o proprietário. Na tela do Agora. Agora há pouco, a polícia militar recuperou o motor de polpa de 15 HP, que foi roubado na semana passada e foi localizado na tarde de ontem numa oficina da cidade. Segundo a polícia militar, uma quadrilha especializada em roubo de máquina vem agindo aqui na região. Eles roubam em Parintins e vendem no estado do Pará. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Muito obrigado, Tadeu. Olha, ele falou mesmo, o delegado falou que os pais têm que acompanhar a questão dos filhos e tal. Mas isso vem lá atrás, vem lá atrás. Em relação a quando o filho chega com alguma coisa da escola. Não, eu encontrei. Ah, hoje eu encontrei o dinheiro. Ah, hoje eu já encontrei isso. Um objeto. Um objeto. Não tem nada disso não, gente. Vá procurar saber de onde veio, porque a vontade de receber dinheiro, aquela alegria de um dinheiro fácil, né, é muito bacana para quem pensa que é sem um trabalho, sem um esforço, tem que trabalhar para ter o dinheiro. E aí vai alimentando cada vez mais, né? É, e a ignorância da mãe com relação aos objetos que os filhos chegam em casa, ela está incentivando aquilo que está errado e vai se voltar contra ela no futuro. Então é muito importante que as mães fiscalizem essas bolsas sim. E cuide dos meninos para não ficar largados da rua. Criança, menino, não tem que ficar largado na rua, não. Em casa, em rua, em casa de amigo, tem que ficar em casa. Não, tem que ficar em casa estudando. 12 horas e 11 minutos. Hoje pela manhã choveu, e choveu forte. Olha só o que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. Essa é a situação do Terminal 3 da Cidade Nova. Olha só, você está acompanhando imagens que foram feitas, eu acho que na madrugada de hoje, que já enviaram, foi pela manhã, na manhã de hoje, porque está meio escuro, né? Já começou pela madrugada, e olha aí, está um pouquinho mais claro já durante a manhãzinha, e a gente está vendo aí as condições do Terminal 3. Isso é a beira de garapé, gente? Não, né? O que é isso aí, gente? Isso é uma beira de garapé, beira do rio, do leito? Não, é o terminal. Terminal de ônibus. Nossa, o Terminal de ônibus, o Terminal 3, usuários do transporte coletivo reclamam de buracos, não é só buraco não, buraco, alagamento, não tem para onde ir essa água porque está ali empoçada. É uma falta de estrutura. É aquela velha história, sabe qual é o nosso problema? A gente faz uma obra e depois nos dá manutenção na obra. E ainda tem buraco, né? Os buracos aí, ó. Aí fica todo mundo se espremendo igual sardinha, se livrando do buraco, da água para chegar limpo no trabalho. É aquela, olha só que situação. É o nosso transporte, é o nosso transporte coletivo, né? Que dureza que é o nosso transporte coletivo, né? Uma das passagens mais caras do Brasil e não tem retorno. É tanta expectativa, expectativa de ter o Wi-Fi, expectativa de ter o Terminal bom, que a gente possa ficar lá, estar lá esperando. Aplicativo para ter o horário que o ônibus vai passar. Ah, gente, tanta coisa simples para resolver com asfalto do Terminal. Nada acontece. Para com esse negócio de aplicativo, gente. Vai consertar as ruas. Tem que arrumar a rua do Terminal. Parece um garapé, beira de garapé. Ninguém está querendo negócio de... Pelo menos assim, não. Não adianta querer ter ideia de fazer aplicativo, de se fazer aplicativo daquilo. E a rua está desse jeito e não tem estrutura para poder atender essas pessoas. E não tem segurança. A população vai estar na parada de ônibus. Não, deixa acessar o aplicativo para ver a hora que o ônibus vai passar. E aí, ó. Perdeu o celular. Doze horas e treze minutos. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer notícias de polícia. Um homem de 47 anos, filho de um policial militar aposentado, foi executado com quatro tiros. E dois tiros acercaram a cabeça. É já já no programa da comunidade. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.